Localizador das cidades antigas, isso aqui é uma coisa que cara, faltou chegar na atualização e na boa, eu espero que venha o quanto antes Bom, então vamos lá, como a gente sabe o Minecraft adicionou nessa atualização as Ancient Cities, que são as cidades antigas Que inclusive tem um aqui abaixo, logo no ponto de spawn, mas o que acontece? Essas são estruturas raras, ou seja, difíceis de a gente encontrar, principalmente porque ela fica num local mais profundo do jogo Então o que acontece? O Minecraft adicionou essa estrutura, só que, diferente de outras estruturas raras, essa aqui não tem uma forma da gente achar Não tem um mapa de exploração, não tem uma bússola específica e nem o olho do fim como acontece com as Strongholds O que acontece? O Stronghold é difícil de achar, ela é rara e fica de bom subterrâneo Só que o jogo oferece o olho do Ender, tá legal? Que a gente pode usar, tá legal? E ela vai apontando para onde tem o Stronghold mais próximo, mas as Ancient Cities não E assim, para quem joga no modo de sobrevivência, às vezes pode jogar no mundo por muito tempo e acabar não encontrando um Ancient Cities Simplesmente porque ela é realmente muito difícil de achar Como eu falei agora, temos aqui, olha só, o olho do Ender, tá legal? Que é uma alternativa para o seu achar Strongholds Temos aqui bússolas, inclusive essa nova bússola de recuperação E temos aqui o fragmento do Echo E eu acho que o Minecraft deveria aproveitar esse fragmento aqui Ou quem sabe, algo relacionando a uma bússola ou um tipo de radar para ajudar os jogadores a achar as Ancient Cities Porque sinceramente, é difícil de se achar Eu vi algumas pessoas reclamando e eu estranhei Assim que tivemos a adicina dessas antigas, eu fiquei pensando Cara, beleza, o Minecraft adicionou estrutura rara Mas como é que eu vou achar no modo de sobrevivência? E simplesmente não há nenhum meio que o jogo tem que ajude o jogador a localizar essas estruturas Então assim, eu acho que foi algo que faltou nessa atualização E é algo muito importante, cara Como eu falei, muitas pessoas vão jogar o modo de survival Mas aqui vão ter uma enorme dificuldade para encontrar uma Ancient City O que você pode fazer é procurar uma City, no caso dessa Que tem essa aqui, olha só, cidade antiga praticamente no ponto de spawn E que está livre, olha só, com livre acesso para você chegar aqui E bem, sinceramente é algo que eu estranhei muito nessa atualização Mas espero que venha uma próxima atualização Algum meio, alguma forma de ajudar nós jogadores a encontrarmos aqui as cidades antigas